Por favor. Deixa eu fazer a introdução. Lefre. O Gabriel vai fazer um concerto em dezembro e eu preciso saber o que ele quer, que peça minha, que ele quer tocar, né? E pra que esse momento fique registrado e depois ninguém diga nada mal, que eu sou sádio, por exemplo. Certo. Ele falou o quê? Hein? Eu preferiria que você escolhesse a música que eu... Isso. Tá vendo? Fala de novo, repete. Assim me bate. Aí, ele tá se encolhendo já. Ah, foram as suas duas palavras. Mirabasi, eu sou testemunha. Queria, seria, queria escrever isso. Só pra ele. Deixa eu ver. Esse é do Thomas Claus, eu sei que é da Vieta. É um ciúme comigo. Leia, faz um monte de choro pra ele tocar. Leia, faz um monte de choro pra ele tocar. Leia, faz um monte de choro pra ele tocar. Amém.